Fala galera do Wolfman, voltando com mais um videozinho comentado pra vocês de Battlefield 5 E hoje nós vamos falar aí da primeira semana do segundo capítulo dos cursos de guerra Dos poucos bons soldados E a gente vai estar não só passando a primeira semana como as outras semanas A gente vai estar dando uma olhada aqui por cima do que a gente vai ter que fazer mais ou menos Pra liberar as recompensas e que recompensas serão Eu já mostrei, já falei das recompensas aqui, três das recompensas que a gente vai ter, são três armas Então na primeira semana que a gente está vendo aqui na tela A recompensa é a ZK383, submetralhadora pra classe de médico Então submetralhadorazinha aí pra gente estar adicionando a classe de médico E as tarefas, a gente começa com algumas tarefas Sendo quase que obrigatório você jogar o novo modo de squad conquista de pelotão E aqui a gente, o primeiro né, a primeira aqui já é Você tem que jogar três partidas de conquista de pelotão É considerado, ah outra coisa que eu ia falar com vocês É o tamanho das bolinhas das tarefas, tá vendo? Quanto menor mais fácil, quanto maior um pouquinho mais difícil E quanto maior, maior a recompensa em XP E quanto menor, menor a recompensa em XP Então a gente tem a primeira aqui, que é jogar três rodadas de conquista de pelotão E logo em seguida ela abre aqui três caminhos pra gente seguir O caminho de cima, teoricamente, é o mais fácil Sendo que de cima e o de baixo também Mas pra começar, você fala, ah quero começar pelo mais fácil Então a linha de cima, que ali você faça cinco membros de pelotão Ressurgirem perto de você Então é easy, em qualquer partida você faz isso mole Não precisa nem ser no modo conquista de pelotão No modo concurs, qualquer outro modo você consegue isso aqui fácil Mas é bem provável que se você quiser fazer essa daqui do meio Você continua jogando conquista de pelotão E consequentemente você vai fazer essa daqui e até mesmo essa daqui de baixo Que é eliminar ou ajudar seu pelotão a matar 20 inimigos Beleza? E aí a gente tem as outras tarefas Aqui a gente tem uma tarefa média Logo depois dessa tarefa média Realizar dez eliminações defensivas E aqui embaixo, na linha de baixo, a gente tem uma tarefa fácil Que é construir 15 fortificações em áreas controladas É moleza Eu como já fiz a parte do meio Que é fazer 15 mil pontos na conquista de pelotão Eu já abri praticamente as três linhas Então eu já estou a caminho já da submetalladora Só faltando uma tarefa média Que é reanimar dez colegas de pelotão E essa daqui que é considerada uma tarefa um pouco mais difícil Que é vencer uma conquista Uma rodada de conquista Aí a gente vai liberar a arma E essa daqui é como se fosse... E essa aqui embaixo é um bônuszinho Que aí a gente faz se quiser Beleza? Lembrando que todo XP que você ganha aqui Ele conta aqui Tá? Ele ajuda vocês a upar de nível O nível do seu curso de guerra Da sua patente no curso de guerra E dessa vez, como eu falei pra vocês No vídeo anterior A patente vai até o nível 40 Tá? E as recompensas são bem maneiras As últimas recompensas A gente tem Uma camuflagem pra metralhadora Que a gente libera na última semana Dois trajes raros Que são bem maneiros E uma pintura de rosto Então acho que vale a pena jogar Pra liberar esse conteúdo aqui Tem muita coisa bacana Beleza? Então a primeira semana é easy Lembrando mais uma vez Que a gente começa pelo tamanho das tarefas O tamanho da bolinha das tarefas Quanto menor, mais fácil Quanto maior, um pouco mais difícil Quanto menor, menos XP E quanto maior, mais XP Pra você somar No seu nível de curso de guerra Beleza? Na segunda semana Que logicamente Ainda tá fechado A gente tem Aparentemente a gente só tem A maioria é de cunho médio As tarefas são de cunho médio Tendo uma mais fácil aqui E a mais complicadinha É a final Pra gente tá liberando aí A MES 44 Que é um fuzil Pra classe de assalto Beleza? Então, qualquer uma que você fizer aqui A de cima é mais fácil Considerando que a última tarefa É uma tarefa Fácil E a de baixo A linha de baixo Ela é um pouco mais complicada Ainda mais eu acho que vai ser nada complicado de fazer não Elimine 15 inimigos em uma área de objetivo Dois inimigos sem receber dano Eu acho que é perfeitamente Completável Digamos assim Fácil de fazer Beleza? A terceira semana Era aqui a recompensa que a gente não sabia qual seria E é um capacete Bem maneiro Uma boina com óculos E uma Uma máscara Como se fosse uma máscara ali No rosto Eu achei bem legal Essa parada aqui E aí a gente tem novamente Três linhas De De caminho Pra seguir Todas as tarefas São tarefas médias E a tarefa da linha do meio Que é a que vença cinco rodadas No modo ruptura É a mais complexa E chegando aqui também Que a última tarefa Sempre é a mais Complicadinha de fazer Elimine 25 inimigos Em área de objetivo Então Esse aqui é o item Que vai ser dado Na terceira semana Tá? E na última semana A gente tem A recompensa É a metralhadora Pra classe de suporte A M1922 Que eu já havia comentado Com vocês em outro vídeo Então a gente tem aí As recompensas medianas Começa com uma fácil O restante aqui Até chegar Nessa parte do meio São médias Aqui no meio A gente tem uma fácil Duas médias E a última Que é a mais complexa Que é Obtenha 25 mil pontos Em linhas de frente Então As semanas Dos cursos de guerra Eles praticamente Obrigam você A jogar Alguns modos De jogo Pra você Estar liberando As recompensas E daqui em diante A gente não tem Nenhuma informação Ainda Porque é um conteúdo Que virá Mais pra frente E assim Que a gente tiver Alguma informação Logicamente Eu vou estar Trazendo aqui Pra vocês Então Eu acho Que as recompensas Estão legais As armas Que a gente ganha No final de cada semana Estão bem interessantes E as recompensas Que a gente vai ganhar Na medida que a gente Vai subindo De nível Estão bem legais também Tem camuflagem de arma Tem roupa Tem pintura de rosto Então eu acho Que está bem Interessante também Vale a pena Estar jogando Pra ir completando Isso daí Liberando as armas E as recompensas De nível Dos cursos de guerra Beleza? Era só uma passadinha Rápida Que a gente tem aí Pra fazer durante Essas quatro semaninhas Do segundo capítulo Pra liberar as armas E a máscara épica Então Acho que tudo Dá pra fazer tranquilamente É questão de ficar jogando mesmo Ficar jogando E correr atrás Pra poder fazer As tarefas Liberar as recompensas Beleza? Nada muito complexo E é isso Uma passadinha rápida Sobre as tarefas Que a gente tem que fazer Nos cursos de guerra E é isso Se curtiu o vídeo Deixa um like Compartilha aí com os amigos Se não for inscrito no canal Se inscreve aí Para ver mais vídeos Como esse Acompanhe aqui Nas redes sociais E é isso Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Falou Fui Tchau 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 Tchau